Esse é o canal do meu mano é Danção Sávio O canal mais chave que tá tendo Vai segurar Vestindo moleque, o corte no jack Contando os cash, não gira o flex, manda o flash Pra nós recordar, legalizar com a roupa e pra queimar Pra nós viajar, faz cara de mal e bate o pé Pros modinha assim Pegada de favela, porque eu não dou guela É cobrado se amela, então deixa de guerra Vê se não estressa e queimar logo essa vela Chave de okerman e lacoste Letreiro daqui que tá de perreco, modinha fudido Dizendo que é elite Gelo de coco, isqui, jb É a água dos amigos, todo malandrão Então segue seu trecho Porque mouse não dá tiro Headshot Adidas, Spring Blade, a meia preta na canela Estilo chave que ela se derrete Nós é mader em favela Chave de feto sabe qual que é Demorou já é No piloto do civicão, nós é suspeito pros gambé No estilo moleque, o corte no jack Contando os cash, não gira o flex, manda o flash Pra nós recordar, legalizar com a roupa e pra queimar Pra nós viajar, faz cara de mal e bate o pé Nos modinha se cagar No estilo moleque, o corte no jack Contando os cash, não gira o flex, manda o flash Pra nós recordar, legalizar com a roupa e pra queimar Pra nós viajar, faz cara de mal e bate o pé Nos modinha se cagar Pegada de uma vela, porque eu não dou guela É cobrado se a mela, então deixa de guerra Vê se não estressa e queima logo essa vela Chave de Yoker, Manila Coche Letreiro daqui que tá de perreco Modinha fudido, dizendo que é elite Gelo de coco, whisky, JB É a água dos amigos, todo malandrão Então segue seu trecho, porque malzinho não dá tiro Adidas, Spring, Blade, a meia preta na canela Estilo chave que ela se derrete, nós é madem em favela Chave de feto sabe qual que é, demorou já é No piloto do civicão, nós é suspeito pros gambé No estilo moleque, o corte do jack, contando os cash No giroflex, manda o flash pra nós recordar Legalizar com a roupa e pra queimar Pra nós viajar, faz cara de mal e bate o pé Nos modinha se cagar No estilo moleque, o corte do jack Contando os cash, no giroflex, manda o flash Pra nós recordar, legalizar com a roupa e pra queimar Pra nós viajar, faz cara de mal e bate o pé Nos modinha se cagar Esse é o DJ no pro O DJ mais chave de São Paulo Ha, 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 ha